Ó, rapaziada, a hora que acabar o jogo, a hora que trocar o lado, daqui dois rounds, o Dark vai lá pedir um abraço pro Otsuka, falar que é fã, e ele não vai soltar o Otsuka. Mano, segura ele muito tempo, senão não vai ser engraçado. Fala pro povo valeu, não sei o que, e fica falando, tamo junto. Ó, vai ficar se movimentando. Ó, levantou. Ai, que 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 é? Ó, sai daí, que que é esse povo? Ele foi no Belt. Ó, o Belk negou o abraço. This, o cara negou. Ó, segura, 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 segura. Ah, segura, 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 segura. Segura, segura, segura! Eu vou passar a mão, vou passar a mão, vou passar!